MÚSICA 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 E fui no meio canabial Na noite dos caminhos silenciosos Sou a galunga revelando o carnaval Sou a folhinha que desce do mar de Olinda Comida meia-noite eu sou do chão desse cordão Sou jangadeiro, na festa de jantar do batal Sou barbelo, sou do gaza-forte Sou do Fernão, sou o Milano Nóvis Sou barbelo, sou do gaza-forte Sou do Fernão, sou do Milano Norte Sou barbelo, sou do gaza-forte Sou do Gaze-forte, sou do Milano Norte Sou barbelo, sou do gaza-forte Sou do Fernão Norte Sou barbelo, sou do son Eu sou o Marbello, sou de casa forte, sou do Império, sou do Meio do Norte. Eu sou o Marbello, sou do Meio do Norte.